Conversa com o meu povo. Minha saudação com muito carinho a todos os irmãos e irmãs, às comunidades que tenho encontrado nesses últimos dias. A saudação especial à paróquia de Nossa Senhora de Fátima, o Santuário de Fátima, que celebrou essas grandes festividades. Eu estive no sábado, celebrei a Santa Missa, depois participei da Procissão das Velas, também do Teodoro. Então, no domingo, eu celebrei a Santa Missa na comunidade Nossa Senhora das Candeias, da paróquia São Geraldo do Marex. Na parte da tarde, uma belíssima celebração de sacramentos da Iniciação Cristã para pessoas que são assistidas, que são acolhidas pela chamada Missão Belém, uma comunidade missionária muito conhecida entre nós. tem uma casa lá em Benevides, tem uma casa no satélite para idosos, e depois o trabalho com o pessoal de rua. E eu fiz crisma, primeira comunhão, batismo, de vários destes irmãos que são acolhidos na rua. E ao serem acolhidos, tem a parte social, a parte caritativa, mas também eles experimentam a evangelização, que é muito importante. Ao final do domingo, dia 13, eu celebrei a Santa Missa na paróquia Nossa Senhora de Fátima de Icoaraci. Uma belíssima celebração, muito bem participada. Um abraço, Padre Jorge, e toda a sua bonita comunidade paroquial. Ontem eu estive lá na Mariápolis Glória, em Benevides, encontrando-me com os responsáveis da região de Belém, do Movimento dos Focolares. E foi um momento muito bonito de diálogo, de intercâmbio. Estive também com os sacerdotes que vivem ali na Mariápolis. E ontem, a alegria de celebrar a Santa Missa com as Irmãs Filhas da Caridade. A variedade de comunidades, de situações, de encontros, sempre nos trazem uma grande alegria, todas essas comunidades, essas pessoas e situações. No final de semana, Dom Teodoro esteve também participando de uma grande parte dessa caminhada de Santa Rita, que começou na Cidade Nova e se dirigia até a paróquia de São José de Quiluz. Dom Teodoro caminhou com esses jovens até três e meia da madrugada. Parabéns aos jovens e parabéns a Dom Teodoro. E a partir de hoje, os dois bispos fazemos visita pastoral. Um tempo intenso de presença dos bispos nas paróquias. De hoje até domingo, Dom Teodoro estará na paróquia de São Francisco Xavier. Celebrar as Santas Missas todos os dias, encontrar-se com os conselhos, com as diversas pastorais, conhecer as comunidades. E eu, de minha parte, farei o mesmo na paróquia de Santa Maria Goretti, no Guamá. Daí que, de hoje até domingo, exceto na quinta-feira pela manhã, quando temos a reunião do clero, mas, durante esses dias, nós estamos disponíveis para a visita pastoral nessas duas paróquias. E no final de semana, temos o retiro dos missionários do projeto Igreja de Belém Missão. Eu terei uma presença desta feita mais breve no retiro, justamente porque devo interromper um pouco a atividade da visita pastoral no sábado pela manhã para estar com os missionários que fazem esse retiro. E quero conversar com você, no dia de hoje, exatamente a respeito deste nosso bonito e grande projeto de evangelização. Nós sabemos que a Arquidiocese de Belém se prepara para a grande celebração dos 400 anos de fundação da cidade de Belém e o início da evangelização na região amazônica. trata-se de um evento da maior importância para toda a região amazônica e para a igreja. E o projeto Igreja de Belém Missão visa ajudar a preparar a metrópole de Belém para celebrar de modo digno e santo este evento, fazendo ou contribuindo para que a nossa cidade seja mais humana, mais fraterna e mais cristã. Esse processo de evangelização teve o seu início em 2007 e a partir de 2010, com a posse do novo assibispo, eu quis assumir o andamento do processo, o que nos possibilita de levar adiante algo que já tinha sido plantado com muita dedicação anteriormente em nossa Arquidiocese. O que nós queremos? Criar em toda a igreja um espírito missionário para que todos os discípulos de Cristo se sintam e sejam efetivamente missionários. toda a pastoral Arquidiocesana deve ter este sentido, este colorido, este impulso de missão. Vale para as diversas paróquias, as pastorais, os movimentos e os serviços, visando envolver todos os agentes pastorais e ajudando a criar comunidades cristãs vivas e fazendo com que a Arquidiocese de Belém seja esta grande malha, uma rede de comunidades vivas de diversas proporções e segundo o estilo de cada bairro, de cada cidade da nossa Arquidiocese. Nós queremos durante este período e daí o sentido do próximo retiro para os missionários que acontecerá nos dias 19 e 20 para o qual eu convoco, todos já sabem, mas eu reforço o convite a que todas as paróquias enviem os seus missionários a participarem deste final de semana no Centro de Cultura e Formação Cristã. é o terceiro grande retiro missionário. Muito importante. Várias paróquias já estão multiplicando estes retiros que devem ser feitos também nas próprias paróquias. Nós estamos numa fase muito importante porque a partir do início do ano que vem, então nós entramos efetivamente a campo nos anos 2013, 2014, 2015, serão os três anos de atividade missionária e essa atividade missionária se estenderá a todos os recantos de nossa Arquidiocese, levando a boa nova de Jesus Cristo, visando a formação de pequenas comunidades, de grupos de reflexão nas diversas áreas de todas as paróquias e regiões da nossa Arquidiocese. Temos o desejo de que todos estes missionários façam eles próprios uma experiência profunda da fé através destes encontros de reflexão ou retiros que têm uma finalidade muito importante, é que eles realmente se tornem militantes, fortes, dispostos, que tenham as convicções bem trabalhadas dentro do seu coração de forma a levarem a todos esta comunicação da palavra do Evangelho. O nosso projeto Igreja de Belém em Missão procura também aproveitar os momentos fortes da vida da Igreja para a evangelização das famílias que não têm participação ativa, transformando os encontros, por exemplo, quando se faz a evangelização que precede auxílio ou quando as paróquias fazem esses encontros de evangelização antes das suas festividades, para que nós ajudemos essas pessoas a se sentirem chamadas, acolhidas, valorizadas e assim elas possam participar plenamente da vida da Igreja. Depois, além desses retiros preparatórios, nós teremos encontros periódicos para uma constante animação missionária. Esta dinâmica que pouco a pouco nós queremos implantar em nossa Arquidiocese. Os missionários que estarão presentes no próximo final de semana, dias 19 e 20, no Centro de Cultura e Formação Cristã, eles estão aprendendo a fazer uma coisa que para nós é muito importante. Ajudar o povo de Deus a aproveitar esse tempo especial da graça de nosso Senhor. Implorar e viver como a Igreja tem pedido nesses anos um novo Pentecostes em todas as comunidades cristãs. Despertar a vocação missionária, a ação missionária dos batizados, animar as vocações e os ministérios que o Espírito Santo dá aos discípulos de Cristo na comunhão viva da Igreja. E ajudar a todos os que participam das nossas paróquias a ir ao encontro das pessoas, das comunidades para comunicar e partilhar o dom do encontro com Cristo que encheu nossas vidas de sentido, de verdade, de amor, de alegria e de esperança. Para nós formarmos os chamados discípulos missionários é que nós realizamos estes encontros. São encontros importantes de formação. Eu peço a você e quantas pessoas nos acompanham agora e fazem parte de conselhos, de equipes de evangelização e de outras organizações em nossas paróquias, eu peço a todos que digam aí a sua paróquia que nenhuma das paróquias da arquidiocese pode faltar a este compromisso do próximo final de semana, sábado 19 e domingo 20, no Centro de Cultura e Formação Cristã, esse retiro, o terceiro grande retiro de preparação dos missionários de nossa arquidiocese. Lembrem-se todos os participantes que eles são convocados a serem pessoas que de verdade vestem a camisa do serviço da igreja, do anúncio do evangelho, porque eles serão como que pontas de lança para que a palavra de Deus e a vida da igreja chegue a todas as pessoas. Nosso desejo é claro que ninguém fique excluído do anúncio do evangelho. É uma tarefa que nós juntos assumimos com muita disposição em nosso coração. Permaneça conosco porque estaremos de volta daqui a pouco continuando a conversa com o meu povo. Estamos de volta na conversa com o meu povo e queremos ter sempre esta alegria do diálogo a respeito das realidades da vida de igreja. Há poucos dias eu conversei com vocês sobre alguns dos assuntos ligados ao sacramento do matrimônio. E quero continuar para tocar em alguns aspectos importantes com relação ao matrimônio. como as pessoas se preparam ao casamento? Há uma preparação que diz respeito aos documentos. Outra preparação diz respeito à vivência dos dois que vão se casar. todas as pessoas que são batizadas têm o direito pela própria natureza se esta é a sua vocação têm o direito do sacramento do matrimônio. Podem receber o sacramento do matrimônio um homem e uma mulher. É um sacramento feito para unir os dois gêneros homem e mulher. Outras eventuais modalidades de convivência nós lamentamos que elas existam na sociedade mas numa sociedade pluralista nós temos que respeitar mas é bom que todos saibam que a igreja católica não tem um sacramento disponível para tais tipos de uniões aquilo que foi instituído por nosso senhor na igreja o sacramento do matrimônio é a união de um homem e de uma mulher São Paulo explica este sacramento é grande porque ele é comparado com a união de Cristo e a sua igreja respeito a diversidade na sociedade não queremos fazer qualquer tipo de caça às bruxas para eliminar pessoas ou situações mas é bom que com clareza nós digamos a igreja católica tem para os seus fiéis batizados um sacramento disponível para uma união que deve ser única indivisa indissolúvel fecunda mas este sacramento foi instituído para servir a união de um homem e de uma mulher é bom que nós tomemos consciência dessas coisas para não transformarmos em polêmica algo que muitas vezes as pessoas querem buscar mas que não corresponde ao que nós temos para oferecer se a lei tem algum tipo de contrato para outras uniões nós temos que dizer com sinceridade com clareza que a igreja católica no seu corpo sacramental não tem algo a oferecer para estas uniões porque elas não correspondem exatamente àquele plano de Deus que está expresso na Sagrada Escritura e que nesses anos todos milênios de vida da igreja é a nossa prática e também a nossa convicção então um homem e uma mulher querem se casar a igreja pede que as pessoas tenham um mínimo de maturidade para fazer a sua escolha tendo esse mínimo de maturidade eu vou dizer eles em circunstâncias especiais uma pessoa menor de idade a legislação da igreja até permite que venha se casar mas vou ser sincero com você e vou ser sincero com os pais de família e com os jovens todos sabem que não basta você ser capaz enquanto homem e mulher para ter uma vida conjugal é preciso maturidade de inteligência condições para sustentar uma família daí que nós pedimos que as pessoas tenham pelo menos os 18 anos o ideal eu acho é que tenha um pouco mais do que isso aqui porque como uma pessoa de 18 anos já terá as condições de sustentar de manter uma família e ter o equilíbrio suficiente trata-se de uma situação bem delicada e bem difícil situações especiais são tratadas como tais como situações especiais os padres sabem como encaminhar ao bispo as diversas situações especiais a pessoa tem que apresentar o seu comprovante de batismo os dois o homem e a mulher por isso nós pedimos que em torno de três meses antes da data pretendida para o casamento os dois procurem a igreja tem que ter a certidão de batismo recente que prova que a pessoa é batizada e que ela não se casou com outra pessoa porque na certidão de batismo quando você se casa o padre manda para a paróquia onde alguém foi batizado uma comunicação dizendo que aquela pessoa se casou com fulano de tal fulano de tal naquela data e aí instrui-se um chamado processo matrimonial esse processo matrimonial é publicado na igreja através dos editais que são fixados na igreja tal pessoa quer se casar se alguém sabe de algum impedimento então deve comunicar essa é uma preparação que relativamente é simples durante três semanas se fazem esses proclamas depois a pessoa marca direitinho a data com o padre de sua paróquia ah eu moro numa paróquia mas quero casar-me em outra paróquia você deverá acertar com o sacerdote da paróquia na qual será o casamento e o padre sabe que deve dar a transferência um documento autorizando você a se casar fora daquela paróquia algumas paróquias na arquidiocese realizam celebrações em conjunto de vários casamentos ótima iniciativa mas todos vocês que porventura estiverem envolvidos em tais celebrações saibam que a preparação do processo do casamento tem que ser feita na paróquia de residência da noiva ou na paróquia de residência do noivo é possível casar-se numa terceira paróquia não há qualquer problema ah mas uma pessoa quer se casar numa determinada capela como por exemplo no Pão de Santo Antônio tem muitos casamentos como na igreja de Santo Alexandre que não é uma paróquia os padres das respectivas paróquias sabem como deve ser feita a documentação porque ali é uma capela de uma paróquia ah mas seu bispo eu gostaria de casar num lugar de recepção num clube numa fazenda num sítio numa chácara há um acordo entre nós bispos que nós não damos licença para os casamentos até porque a legislação da igreja diz que o casamento religioso é celebrado na igreja é um ato público celebrado na igreja o que digo aqui não aconteceu em nosso ambiente mas em outros lugares quando se deu licença para isso todos os envolvidos começando dos bispos passando pelos padres todo mundo se arrependeu porque um ambiente que não é religioso não é adequado para a celebração do sacramento do matrimônio os nossos sacerdotes sabem que não podem encaminhar para a cúria metropolitana um pedido de um casamento num outro lugar que não seja a igreja agora alguém me pergunta assim ah nós vamos casar somente no civil lamento então o padre podia ir lá à festa o padre ou diácono para dar uma bênção isso se chama simulação de casamento ah mas tem fulano de tal de tal igreja etc que faz isso paciência estão enganando vocês vocês estão sendo enganados uma pessoa se casou num centro desse de recepções chamou uma pessoa que se chama padre mas que não o é e depois foi procurar a paróquia católica achando que ali ia encontrar uma certidão do casamento aí depois de gastar um absurdo de dinheiro porque infelizmente essas histórias por aí correm dinheiro muito alto o resultado é que a pessoa descobriu o casal descobriu que não estava casado porque ali era um fazer de conta não basta alguém se vestir de padre e fazer toda aquela cerimônia ainda é feita ainda faz tudo quanto é pataquada como diz o povo mas não valeu nada não foi casamento foi um fazer de contas não se enfeita aquilo que não se pode enfeitar se alguma pessoa por circunstâncias da própria vida se casa só no civil eu tenho que lamentar mas devo dizer essas pessoas tem que assumir a responsabilidade sobre o que fazem e não podem fazer onerar a igreja com o passo que elas dão que foi escolha destas pessoas mas não foi a busca do sacramento do matrimônio foi um tipo de união diferente da união sacramental ah nós estamos excluindo as pessoas não nosso senhor sabe muito bem os infinitos caminhos que ele tem para tocar no coração das pessoas mas eu volto ao início desta nossa conversa sacramento do matrimônio é uma graça oferecida por Deus através da sua igreja para pessoas que são livres um homem e uma mulher que estão dispostos a viver juntos a vida inteira que estão dispostos a que esta união seja fecunda e faça bem a eles a sociedade a própria igreja isso é sacramento do matrimônio digo ainda uma coisa importante um casal que eu terei alegria de abençoar o matrimônio nos próximos dias conversando comigo eu perguntei vocês fizeram um encontro de preparação para o casamento fizemos e como foi este encontro eu me surpreendi positivamente com esses noivos que me disseram o que mais nos impressionou foi o testemunho dos casais casais que vivem há 20, 30, 35 anos unidos e disseram quem sustenta a nossa união é a igreja é a participação na vida da igreja que beleza Deus abençoe e eu estimo que muitos outros casais descubram nos encontros de preparação para o matrimônio realidades semelhantes desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo e permaneça para sempre amém amém amém